E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif E a grande verdade é que eu não consigo parar de jogar a Rocket League Eu não consigo É muito mais forte do que eu A vontade não passa nunca Estamos aqui para mais uma partidinha hackeada no dia E eu já saí bem, eu achei Deu um lagzinho, eu pensei que a bola estava vindo pra frente Nossa, que vacina hein cara Eu me adiantei, opa, a bola peraí que vai quicar ali Ela vai tentar voltar, a gente vai ter que se ajeitar pra cá Oh, defendi, joguei pro meio Já fatiei Dei aquele corte no zagueiro Mati, salvou a linha Filha da puta Já começamos aqui Rasgante, rasgante no bagulho pro gol Pro gol, abriu o placar jovens Pois é, 1x0 pro time do Patif Aí já nem tinha apresentado Eu não consigo parar gente Esse jogo é muito bom Sério assim, na real Eu paro pra gravar outras coisas Tem coisas que eu quero gravar Tipo, hoje eu gravei Agora o último vídeo que eu gravei foi um jogo de RPG Que eu tô, mano, apaixonado É muito bom o jogo E eu jogo GTA com muito prazer e tal Mas mano, quando eu abro o Rocket League A minha vida para por alguns instantes E nada mais importa Nada, nada importa Só o Rocket League Eu fico extremamente maluco com isso Disparamos ou não? Não vou disparar não Vou esperar, vou esperar Porque agora a gente vai e já sai com tudo pra cá Joguei a bola na parede A gente vai vir pela lateral Boa garoto Dibrou o primeiro Ah, dei azar pra cá Não dei azar Foi vesgo, né? Fui bem cego mesmo A bola está indo para o nosso campo Rolou um cruzamento Não tem zagueiro A gente vai chegar com tudo agora Boa garoto Meu time ali está com um defensor ali De nível, jovens De nível O Britton é muito bom O garoto joga bem Ó, a gente já vai pegar daqui Vamos dar aquela levantadinha na bola E... Oh, garoto Me empolguei Cheguei lá no teto do bagulho, jovens Peraí que ainda não acabei com vocês não, jovens Não acabei, jovens Sai daqui Sai daqui, rapaz Me respeita, fera Dei aquela quicada bem errada na bola Consegui desviar ainda Antes dela ir na direção do gol A gente vai se posicionar para defender em qualquer situação O Britton já pegou E já avançou de novo Sai daqui, meu querido Belíssima defesa Mas não Mas não A bola vem Vai quicar aqui no meio A gente vai chegar Ai, errei 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 Rude Vamos voltar Vamos voltar Está 1x0 só Não posso me empolgar Não posso arriscar fazer essas cagadas O meu amiguinho explodiu A gente vai tentar aqui ficar meio que na cobertura Boa, garoto O cara já voltou do submundo Dando uma cabeçada nesse Ziva Atirou de novo, garoto Britton Joga muito, leque Joga muito Vamos já chegar aqui Ih, tem que ficar ligeiro aqui Vai dar merda, hein Uou Bela defesa Jogamos o maluco que ficou para trás Eu dei um empurrãozinho no Britton ali Não sei se eu atrapalhei mais do que Ajudei Ah, eu tentei pegar aqui na quininha Mas não deu Não deu muito certo Vamos encher o cu de turbo aqui Ó a bolinha aí Vamos lá, Britton Vamos lá, Britton Pro gol, garoto Pro gol, garoto Britton Foi muito quase, jovens Ai, eu não consegui pegar o rebote Pega aqui o turbinho Não consegui Ih, agora vai dar merda Vai dar muita merda O brother só empurrou para o gol Que bosta, hein, mano Mas o amigo Britton aí Joga um absurdo, jovens O cara joga muito Salvou o time já Em duas situações aí Terríveis Vamos tentar agora sair Porque a última lance Ó, eu e o Britton ali Vamos tentar sair rápido aqui, mano Caraca, ó É de assim Ah Boa, garoto Tá, beleza A bola deu aquela quicadinha Desnecessariamente Opa, olha a quicada ali Para dentro do gol Vai entrar, garoto Vai entrar, garoto O Britton Fez o gol dele merecido Do Britton Nós te amamos, Britton Caraca, velho A bola deu aquela quicadinha Na parede Nossa, essa aí É a mais difícil de defender, mano Ela vem alta Olha ali O Sky não soube o que fazer O Nikladen Busch Errou também E aí, velho É gol do Britton Uma estrela do futebol aí Do futebol carrelasco, né Ih, agora deu merda Não, uma bela saída, rapaz O Britton ganha todas, gente Que rapaz bom, hein Quero jogar com esse rapaz Para sempre Como faz? Como faz? Perdi o controle Mas beleza O Britton salvou O meu time novamente Saiu no contra-ataque A bola na parede A gente vai tentar Se antecipar Ele só segurou Rapaz Os caras tiraram ainda Que cagada da porra Os caras estão xingando o Britton Ei, Britton Vá para o inferno Ai, errei Puta, entreguei a paçoca agora, hein Entreguei bonitamente O Britton defendeu, jovens O Britton defendeu, jovens O Britton é uma estrela, rapaz Encontrou o novo Pelé do jogo aqui Minha nossa Bola no ar Vai atravessar o campo A gente vai tentar Ah, o cara tirou de bunda ali, viado Se eu pego aquela ali, é nóis Britton no contra-ataque A gente vai tentar chegar ainda Opa, deu uma porradinha ali no brother E agora vai dar merda, hein Vai ficar difícil de tirar daí Britton na tirada de bola A gente vai agora só avançar E tentar empurrar pro gol Ai, ai Não vai dar O cara vai tirar, sabia Tudo bem Pegamos o turbo Deu uma porradinha no cara de besta ali Agora Opa Ih, passou por mim Beleza Vamos dar a volta aqui E Eita, cuzão Cê é louco? O maluco veio com tudo ali, véi Vamos dar a volta por aqui E agora Peguei Beleza Só pra dar essa avançada A gente tá ganhando Então eu preciso tirar a bola daqui da retranca Deixa a bola passar por mim O Britton deu um empurrão A bola vai sobrar provavelmente É só ele acertar no cruzamento aqui Vai Britton Toca a bola Britton Ih, os caras tiraram Mano, os caras tiraram Peraí, vamos acompanhar a bola De rezinha De rezinha aqui Porque é bonito, hein Opa Belo desvio É nossa bola novamente, senhores Tamo indo pro contra-ataque O Britton Ih, carai Rebater ali no alto Ficou difícil O Britton chegou Pra dar a cobertura Eu vou Eu vou pela Opa, não Vou não Ai, errei Errei o salto Eles devolveram A gente vai ter que chegar cobrindo Boa, garoto O Britton tirou de novo Ó os caras Os caras puto, mano Consegui Dei aquela rebatida Eu joguei ela pra frente O Britton deu um gás Ele vai fazer o gol dele Os caras defenderam Rebateram Ai, filho da puta Filha, não Conseguimos Conseguimos segurar Vai lá Vamos dar um gás no final Boa, garoto Opa Opa Agora vai dar merda, hein Deixa eu ir pra Não Bosta Eu ia pro gol Meu Deus Faltando 15 segundos Cacete Olha que chute, rapaz Que time, jovens Que partida boa Eu sou o mais lixo Dessa galera que tá jogando aqui Meu Deus Que delícia Como é gostoso Jogar com a galera que joga bem O Britton já saiu na arrancada Não, não era uma raça não Rapaz Sai daqui, rapaz Sai Não vem fazer gol, não Seu filho da puta Eu vou dar a cobertura aqui por fora Dá a segurada aqui Calma Meu Deus, não Não Pô, é Britton O Britton salvou o time de novo Meu Deus Deus, Britton, velho Deus, Britton Ai, cacete Rebateu uma ali de primeira A bola vai sobrar pro Britton Ele vai fazer o gol Porque esse cara é uma lenda, rapaz Do Rocket League Minha nossa Agora é nossa, hein Agora é nossa, hein É do jeitinho que a gente gostou Pegou eu e o Britton Olha só esse golaço O cara tira lá dentro Filha da puta, mano Ah, não, eu errei Eu errei o golpe Ok, o Wander's Blust me atrapalhou A bola está indo de novo para o nosso campo É uma disputa Pera aí Não, a bola vai quicar Minha nossa senhora Meu Deus O Britton salvou outra E agora é a hora É agora a hora de brilhar Não, o filho da puta ainda defendeu Mano, caraca Os caras estão jogando muito nessa porra Tira a bola daqui Beleza, você parou, mano Ai, 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 ai Calma, calma Boa tirada, Britton Agora a gente tem que tirar essa bola daqui De qualquer jeito, mano Vai, Britton Boa, garoto Boa, garoto Vamos lá Vamos que é nossa Vamos que é nossa Dei o turminho por fora Dei aquela desviada A bola vai bater na parede Vai voltar, cacete É gol, dei gol Não pode acontecer isso Dei fudendo A gente vai tentar dar a volta aqui Calma, calma Calma, calma A bola é nossa A bola aqui é nossa Ah, tirei Beleza, galera O cara pegou o turbo de 100 ali O que a gente queria pegar Boa, garoto Britton Vai pro gol essa Não, não vai Vai ter que preparar aqui, ó Calmou Ai, bosta Joguei muito alto Tinha que ter ido mais alto na bola Beleza, voltamos pro campo A bola tá quicante ali A gente vai conseguir aqui Mandar um bagulho muito louco aqui pra nós Tá, joguei ela pro meu campo Que é um perigo desnecessaríssimo, né Ai, cacete, mano Eu tô passando mal aqui, velho Essa partida tá muito emocionante Estamos no overtime No golden goal Quem fizer leva a partida pra casa, jovens E agora deu ruim Deu muito ruim Minha nossa senhora Eu tô perdido com a câmera torta aqui Eu comecei pro lado errado Os caras saí dentro No ataque O Britton tá indo pra cima de novo Garoto Britton Joga pra mim, Britton Cruza essa bola, Britton Cruza a bola, Britton Puta que pariu Eu errei Cacete, calma Que ainda não acabou não Ainda tem chance Calmou, calmou, calmou Boa, Britton Empurrou pro gol Garoto Não foi, não foi Calma, calma Que eles vão jogar a bola aqui de novo pela parede Calma que eles vão jogar pela parede, velho Lá vem a bola pela parede de novo A gente tem que chegar nessa Boa, Britton Boa, Britton Boa, Britton Mano Esse cara joga muito Os caras tão xingando Eu, chega Nossa, depois dessa chega Eu não joguei nada Mas temos um deus aqui a louvar O senhor Britton Eu vou até equipar essa aí Um amarelo Que é muito Mano, ó Minha nossa, senhores Minha nossa Que partida Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Por isso que eu tô apaixonado Por esse jogo É muito emocionante, gente Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Fatof Até a próxima E valeu E valeu